Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vambora pros temas? Vambora, né? Tô seguindo aí os temas que vocês estão deixando pra mim lá na comunidade. Se você ainda não deixou o seu tema, vai lá deixar, né? Vamos lá, qual é o tema que a gente vai ver agora? O pessoal tá perguntando aqui se é verdade que Jay Aman foi convidado pra ser jurado no programa na Turquia. Em um programa na Turquia. Será, gente? Então, esses dias eu fiz um vídeo aí, parece que aquele, né, o... Aquele produtor, esqueci o nome, Furak, né? Como é Faruk? Tá realmente sondando o Jay Aman, tá? Vamos ver. Jay Aman foi convidado pra ser jurado em algum programa na Turquia. Isso é verdade, Tarô? Ele recebeu algum convite de algum programa lá na Turquia pra ir lá pra ser jurado nesse programa? O Jay Aman recebeu esse convite ou isso é mentira? O pessoal também, às vezes, né, inventa cada coisa na internet que ninguém aguenta. Vamos lá. Deixa lá. Vamos lá. Vamos ver esse convite? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Gente, olha. Eu vejo muito mais aqui um convite pra um trabalho como ator, tá? Olha lá, uma proposta satisfatória. Não vejo ele. E assim, ainda que seja essa proposta aí, não vejo ele nem decidido a isso não, tá? Ele já está feliz em lembrarem dele, mas eu não vejo o Jay ainda aceitando não, tá? Então, assim, é que não me confirma esse convite, não. Eu vou tirar novamente pra gente confirmar, tá? Vamos lá. Confirma ou não confirma? Jay Aman vai a algum programa na Turquia? Algum programa, ser jurado em algum programa, né? Participar de um programa lá na Turquia, sim ou não. Olha, gente. Não confirma, tá, gente? Pra mim, não confirma, não. Me confirma, é, algum, né, que satisfatório em relação a dinheiro, a grana, contratos, né? Mas eu não vejo, assim, aqui não me dá aquela clareza. É como se não fosse exatamente esse programa, tá? Fosse um outro tipo de proposta. Eu acho que é mais a nível de algum trabalho mesmo como ator, tá? Aqui não confirma, tá? Não confirma. Se sair algum nome desse programa, né? O nome de um programa ou uma notícia mais concreta, a gente pode voltar pra saber se a gente vai aceitar a grana ou não, tá? Mas, por enquanto, eu não vejo isso. Isso aqui, claro, isso aqui como se existisse, sabe? Isso aqui como algo, assim, concreto, né? Não, não, não aparece nada concreto nesse sentido, tá? Não aparece, não. Bom, vamos lá. Vamos ver se Jan, já que a gente tá aqui, né? Jan Yaman aceitaria alguma proposta para a Turquia? Seja pra ir ser jurado de um programa ou para fazer algum trabalho na TV, uma participação especial, como a gente viu. Ele vai aceitar, ele aceitaria, tá bom? Como é que Jan receberia? Ele aceita ou não aceita trabalhar em alguma coisa na Turquia? No próximo ano, né? Que nada seja mais preciado. Vamos ver o que é que eu tava nos traz, né? Haja rainhas na mesa. Olha, gente, se a proposta for uma boa proposta, eu acredito que sim, tá? Então, aqui diz assim. Dia, eu aceitaria uma proposta? Aqui fala, ó, se for uma boa proposta, olha, nove de ouro. Sim, ó, tudo depende disso, tá? Olha, rainha de paus e o dois de paus, né? Então, aqui fala de uma condicional, se for uma boa proposta, né? Então, isso aqui também me deixa claro que nenhuma proposta, assim, pra algo, tipo, como ator, é concreta, né? Como se fosse tudo muito ainda etéreo, muito ainda não se materializou essa história. Pode-se ter comentado, pode ter tido aí uma conversa e não voltaram a ter mais uma conversa, entendeu? Uma ideia entre os agentes do Jan e os produtores na Turquia. Ah, vamos fazer alguma coisa, né? Com o Jan, nem que seja uma participação especial ou algo e tal. É, vamos ver, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Mas nada já amarrado, costurado, entendeu? Então, são coisas soltas. Então, essa história ainda é um pouco pro ar, né? No ar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.